Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se você está vendo as vidas aí, seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade e aquele abraço a todos, inscritos do canal, inscrição com a gente aí né, as amigas, amiga, tudo aí, deixando seu like, seu comentário forte abraço a todos, um firme e forte aí, pensamento positivo e vamos passando nesses 3 milhões que está agora eu dei um ganhador aí, que derrubou o concurso de 1468, né, ganhador de Santos, São Paulo, vou ler neste grande prêmio aí, né e vamos agora para a nossa resenha aqui também do concurso de 1468, né, resenha do concurso anterior o resultado foi 22, 35, 41, 42 e 53, 57, né, também a dezena 35 acabou repetindo aí, né, tá, para saber desse até 45, né, só para não ver, né também a dezena 35, né, também a dezena 25, né, colocou aí, errou este prêmio aí, né, muito boa, né e a dezena 41 também, dezena 42, nossa análise aí, coluna 57, né, também, não vem nem o nosso palpite aí, não é, duas dezenas próximo aí também, né, a 35 tá a nossa análise aí, né, acabou repetindo também a dezena 57 também, próximo, 46, pode estar 51, 22, 41, 42, né, e a atrasada não surgiu nenhuma, né tô dezena do período aí, né, e vamos lá na tabela da visão, resenha do concurso anterior Olá, esse aqui é a tabela da visão do concurso 2468 e o resultado foi 22, 35, 41, 42, 53 e 57 nosso palpite é de uma dezena 22, 57 e palpite 6 e a dezena 41, a 22 tinha pegada na, deixa eu ver, foi que eu peguei ela aqui na diagonal, né, aí dezena diagonal, vertical e horizontal diagonal também na vertical, mostrando acima na diagonal e a 57 aqui na diagonal e acima na diagonal e a 41 aqui na diagonal, bem próximo cativo aí, eu vi três dezenas aí Olá, esse aqui é a tabela da cena do concurso 2468 o resultado foi 22, 35, 41, 42 e 53 e 57 o nosso palpite 3 e a dezena 41, né acabou vindo só um aí nosso palpite, né, ele conseguiu pegar um aí sempre ficava só o que tá escolhendo, né, velho nosso palpite, né eu não vende aqui, eu tinha pegado a dezena 41 40, eu tinha pegado aqui na diagonal também tava mostrando, né, próximo aqui do indicativo e vamos ver também a dezena 22 se ela mostrou força, né onde ela mostrou mais força foi aqui na diagonal não tá tão próximo do indicativo, né mostrou ainda aí, né tá só muito boa dessa vez, né, mostrou a a 35, vamos ver se mostrou aí também aqui na diagonal tá tão evidente, aqui também, né mais próximo, precisa também a 53 e a 42 vamos ver a 42 não, de vertical, né só então, na audição tá também, né aqui na audição tá eu peguei até a 27, né no caso era a 42 próxima aqui e abaixo também deveria 53, né bem coladinha as duas aí, ó é interessante, né e a 53, estamos falando, né é, foi esquecendo aí as duas vem, próximo, né é a 57 na diagonal coladinha as três, né interessante aí, né 57, 42, 53 eu peguei a 27, né peguei a 39 não peguei ainda a 53 porque eu veio do concurso terceiro concurso anterior, né remassa 53 até repetiu as duas aí a danada, ela acabou voltando ainda aí, né quem colocou aí, né foi abençoada aí, né com os grandes prêmios aí também voltou a 55, né vou deixar as três coladinhas aí bom, né e agora vamos lá na tabela da chave olá esse aqui é a tabela da chave do concurso de 1468 o resultado foi 22, 35, 41, 42, 53 e 57 mas não consegui pegar nenhum aqui, né no nosso palpite vamos ver o dia que mostrou na tabela aí, né sempre que é o seu que terei vamos ver a primeira dezena 22 mostrou força, né aqui na vertical, né não tá tão próximo aqui também na diagonal tá tão evidente aí próximo de gigatinho, né a gente tá mostrando aí, né e a 35, né que acabou repetindo ver se ela mostrou força não ficou tão evidente mas tá mostrando na diagonal também na diagonal, né mostrando aí, né ficou tão evidente e a 41 a 41 aqui já ficou mais evidente, né fiquei até a 48, ó só pra não vir a 48, né a 41, né interessa aí também abaixo tem a 57 pra lá dela aí daqui a pouco 41 na diagonal, né normalmente é que mostrou mais é, só ouvi isso e a 42 mostrou força aí onde ela mostrou mais força foi aqui na vertical, né aqui também na horizontal, né aqui também na horizontal, né muito próximo a força ainda tá bem e a 53 a 53 a 53 mostrou força também a 53 acho que ela não mostrou força que tá tão tá tão evidente, né mas tá mostrando aí próximo aí o que ficou mais evidente foi a 41 e a 57, né a 57 bastante evidente aqui também na vertical os dois mais evidente aí também a 42 pro próximo, né 42 e 57, né bem seguida aí e vamos lá pro concurso 2.469, né o quadro da mega probabilidade Olá esse que é o quadro da mega probabilidade do concurso 2.469 nosso palco pessoal tá na dezena 7 12 27 33 51 e 58 e já aqui a nossa análise por coluna, né coluna da dezena 11 31 e 51 com o nosso palco pessoal coluna 2 temos a 12 que é o nosso palco pessoal 32 52 coluna 3 temos aí a 33 que é o nosso palco pessoal 23 não 43 e coluna 4 temos a 4 14 24 e 44 coluna 5 temos aí a 5 15 25 e 55 e coluna 6 temos a 6 26 36 46 56 coluna 7 temos a 7 que é o nosso palco pessoal 17 27 também que é o nosso palco pessoal 37 47 coluna 8 temos a 18 28 38 48 48 e 58 com o nosso palco pessoal e coluna 9 temos a 9 39 49 e 59 coluna 10 temos aí a 30 40 e 60 atrasada deste concurso anterior não surgiu nenhuma, né e vamos para essa atrasada aí atrasada temos a dezena 12 atrasada temos a dezena 12 atrasada temos a dezena 4 atrasada 14 atrasada temos a 5 atrasada, 25 atrasada temos a 55 atrasada, 36 atrasada e também a 26 atrasada, né temos a 27 atrasada, 38 atrasada, 48 atrasada e 58 atrasada aí, né se essas 58 atrasada aí surge aí bem próximas 57, né só nem a vez quando saiu algumas dezenas, né saiu duas, né você pode estar saindo umas dezenas, né tem concurso aí que saiu até 6, né esse foi concurso em 2019, né, se não me engano saiu 6 em dezenas, né saiu mais padrão a vez sai duas, três, né uma também até 4, né mas já sujei até a incendente, né tem uma linha bem forte aí, né igual a linha do 1 também, também é forte a nossa análise é mais pro coluna aí, né puxa na outra aí, né e vamos lá, né, dezena nova atrasada, também a 30 e nova atrasada e a 30 atrasada e a 60 atrasada aí, né essas estão mais atrasadas aí tem que estar surgindo ou dois também, três, né tem concurso também que vem nenhum que neste concurso, né você pode estar surgindo algumas duas aí, né ou três e desejar aquela boa sorte a todos ou também dezena suposto nosso palpite, né também do concurso anterior, né e sai dezena bem próximo, né e vamos lá na tabela da visão do concurso 2.469 nosso primeiro palpite na dezena 34, né 34 peguei na horizontal a galera só mostrou o indicativo aí, né saltando a dezena também na vertical, horizontal, né e diagonal também próximo indicativo, né mas surgiu a grande dezena aí só a indicativa, né pegando só a nova aí, tá nosso palpite 5 e a 33, né peguei na vertical, diagonal a 46, diagonal também aqui mostrando novamente baixo e a 15 a 26 e 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 a 25 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 E a 48, 48 aqui na diagonal, e palpite 4, peguei a 58 aqui na diagonal, 56 na horizontal, e a 23 aqui na horizontal, 44, peguei aqui na diagonal, aqui na vertical, aqui na vertical, também novamente, palpite 5, peguei a nova aqui, que estava falando agora na anterior, a próxima indicativa também, chamadinha também, e 42 diagonal, 43, 43 aqui na diagonal próximo, aqui na vertical, e a 45 horizontal, normalmente, e palpite 6, peguei a 54 na diagonal, e a próxima, 14, 14 aqui na vertical, 24, 24 aqui em cima na diagonal, 35, 35 na diagonal, e desejar aquela boa sorte a todos, e agora vamos lá na tabela da cena, né? Olá, esse aqui é a tabela da cena do concurso 2.469, e o nosso primeiro palpite, 32, peguei aqui na horizontal, a 12, peguei na horizontal também, aqui próximo, 2 é chamativa aí, né? Você pode pegar a dezena aqui na cabeça, vai ver? Tem concurso aí que até surgiu o 2 também, né? Cabeça, né? Acho que o concurso anterior não tem nenhum na cabeça, não, tem mais próximo aqui, né? acumulado aqui 3, e a 38, né? E sempre fica o seu que ter aí, né? Escolher, quem quiser pegar os palpites na substituição, 38, né? Falando, peguei aqui na diagonal, e a 25, 25, peguei ela na horizontal aqui, né? Na frente dela também peguei a 58, né? Concurso anterior, né? Veio 2 aqui, foi próximo, se não me engano, se for lá, se eu dar uma olhada, ah, foi a 53, é, tinha que pegar, tinha, tava mostrando a 39, né? Peguei a 39, a 53, tava atrás aí, também recebeu a 27, né? Isso quer dizer que ia vir agora, agora aqui, fazer a 25, mas a 25 também tá muito boa, né? O que eu sou que ter aí, 25, 58, peguei até as duas aí, né? A 25, a 58, também vai ser a 18, né? Coladinha também, a 50, é muito boa. 25 na horizontal, na diagonal também tá mostrando, né? Aqui na diagonal novamente. E palpite 2, peguei a 33, né? Se eu ver onde foi, aqui na horizontal. Muito boa. Foi uma 30, vai ser o... 33, ou 33 mesmo, né? E a 49... 49, peguei aqui na horizontal. A 27... 27 aqui na horizontal, tô me mostrando aqui na vertical, próximo aí, na 25. E a 46, deixa eu ver onde foi que eu peguei ela. Eu peguei ela aqui na horizontal, tô me mostrando aqui na diagonal. E... Palpite 3, peguei a 31, aqui na diagonal. Muito boa também. Aqui mostrando novamente na diagonal. E a 24, 24, peguei ela aqui na diagonal. Vou postar aqui na coisa, na diagonal. Aqui também na horizontal. E a 47, peguei ela aqui, né? Posto um indicativo. Provavelmente eu mostrando aqui na vertical. Na diagonal, né? Desculpa, é a diagonal. Na diagonal, e 58 aqui, né? Que eu tava falando dela agora há pouco. Peguei a 25, é a 58. Se ele também tá mostrando, veja a 18, no próximo. O que eu terei? Eu tô dizendo a morte, né? Que a 18 e a... A 51 também aqui na diagonal. A 59, também muito boa. A dezena, a 15 também. A 34 aqui também, 54. 44 aqui na diagonal. 41. 41 também mostrando novamente aqui. 42 também, sabe? Pode estar repetindo alguma, né? 41 também, só se ela repetir. É 42, né? A peça 41, né? E tem concurso aí, porque ela já suja, vai até... 4 concurso, né? Quando ela suja aí, não quer mais parar de sujar, não, né? Só voltando. E também temos a 13 aqui. A nossa diagonal, com a 10, a 1. A 14 aqui também é muito boa. 48, né? Também mostrando a vertical, chama ativa aí. Olha, a gente vai usar aqui o nosso palpite, né? A 39 também aqui na diagonal. A 52 na horizontal. A 36 aqui, né? A 16. A 29 aqui, próximo. A 14 aqui tá chamativo, né? A 16 aqui, próximo. A 11 também. Isso aí, né? E desejo aquela boa sorte a todos. Se amigas, amigas aí, né? E você também que tá chegando aí. Vamos lá na tabela da chave. Olá, isso aqui é a tabela da chave. Ainda, concurso 2469. Palpite 1. Temos a dezena 14. Deixa eu ver o que eu peguei a 14, peguei lá aqui em cima, né? A 17. 17 aqui na diagonal. no final e novamente a 32 32 pequena seu vídeo foi o que eu peguei essa 32 e a foi aqui na horizontal horizontal e palpite 2 peguei a 36 e aqui também próximo na vertical 26 a 25 25 aqui na horizontal continuamente chamativa aí e a 21 21 também próximo na horizontal diagonal também né vai ser a 12 12 também é muito bom também chamativa e a palpite 3 pegar 43 na horizontal aqui né também tá mostrando tá da 14 aí aqui ó e a 18 18 eu peguei na aqui na diagonal e foi aqui na diagonal peguei lá e a 39 39 aqui né e na frente também 32 a 32 e aqui a 39 também a 43 colada aí eu sou a 35 e aí para 39 32 né o sujo a 35 aí tá indo uma dessa na próxima aí né 34 36 também 32 e eu estou muito boa e aí eu vou fazer a amostra aí também temos a descenar 47 13 aqui 33 né e você também na vertical a força hoje também e a 28 a 52 a 32 e aí tem um 16 16 é só uma tal e quando aqui também muito boa e 49 na vertical 151 o solto legal de essa é uma coisa só 51 né e temos aí temos a 38 aqui também próximo 47 que fala agora pouco quase dois também e pode ser a dos meses e já 21 aqui na diagonal para nosso palpite 2 a pegada aqui mas tá mostrando aqui na diagonal novamente os dois também estamos novamente na horizontal e agradecer a tudo ter até agora no finalzinho do vídeo aí com a gente aí e deixa aquela boa sorte a todos é pensamento sempre positivo né escute aquela desenha que tá lá no seu subconsciente é que tá matando lá doida para suja aí né a gente acaba ouvindo ela aí né acaba surgindo aí né e a gente ouvir o nosso subconsciente né fica martelando lá a gente quer colocar a gente troca por outro né acaba surgindo aí complica tudo né mas vamos pensar no positivo né que não consegui né como aqui melhor aos poucos vamos chegar lá né e aquele abração a todos né também a Mega Sena que eu rei quarta-feira dia 6 né e vamos e vamos que vamos aí para cima dessa Mega aí e provavelmente se não sair aí acumular né um pouquinho maior aí e esse prêmio passar sair para nós aí né se ele não sair agora vamos pensar assim né pensar que nós vamos ganhar né vou pensar negativo não vamos chegar em lugar nenhum né só positivo né é isso aí né e vamos e vamos que vamos né e vou ficando por aqui aquele abração a todas aí E aí